Esse aí é o Chefe Burico, olha o restaurante dele aí, de esquina com palco, Chefe Burico, da melhor qualidade, hein? Colocaram as árvorezinhas aqui, bom, interessante. Outra lá aqui da Sombra, público aqui, muito bom, olha só. Trapiche de fundo aí do balneário. Esse aí é do nosso amigo Chefe Burico, 913-09-23. O movimento, bom, muito bom para a fazendinha. Interessante, o cardápio também está muito bom e os preços, vamos ver o que o pessoal opina aqui com relação aos preços para o balneário da fazendinha. Mas está bom, está curioso, está interessante. Olha o movimento, olha o movimento como está, gente. O movimento, está melhorando o movimento aqui, olha só, bacana. Pois é, obrigado aos nossos patrocinadores, supermercado de Santa Lúcia, presente no meu, no seu jeito de viver, em Macapá e Santana, do Mestilar, sempre no coração da gente. Está certo? Inscreva-se, compartilhe. Fazendinha, Macapá, Verão. Olha só o colorido no céu, minha gente. Tem tanta pipa, papagaio, como tem, rapaz. De tudo quanto é cor. É verão, é verão, é férias, é curtições. Fazendinha, direto da Fazendinha. Verão Arte TV. No momento, não está em música ao vivo. Agora são 14h35, o horário aqui da reportagem da Arte TV. Olha, querendo pipa, papagaio, o que mais tem? Escolha a sua. Baixinho, preparando a dele. Olha só essa cena aí, olha só. Aqui de vez em quando acontece isso mesmo. Muitos, muitos na praia, muitos na praia, curtindo aí no empino de pipa aí, papagaio. Estava reclamando de banheiro químico agora, o que mais tem aí? Bem no lado do palco. Olha o movimento em volta do palco. Muita gente, pessoal, nas suas geladas aí. Olha lá, tudo aqui nos arredores aqui do palco do Macapá, Verão, da Fazendinha. Olha, cerveja aqui e por aí. O pessoal não esquece de trazer o celular. É mole ou que é mais? Olha só. Pimenta aí pra pôr churrasquinho. Tira gosto aqui. E aí, a opinião do novo balneário da Fazendinha, Arte TV? Só o filé, meu preto. Essa opinião? Ficou ótimo. E a sua opinião? Maravilhoso. E a sua opinião, o novo balneário? Tá muito bom, tá muito bom. Bacana, valeu, valeu. Bonito, bonito aí. Bacana, né? Olha aqui, galera, aqui. Muita gente mesmo. Só na curtição. Papagaio aqui, gente. Muito papagaio. Que beleza. Maravilha. Engraçado, gente. Aqui tem uma balsa aqui no lado. Olha. Rola uma balsa aqui. Olha o tanto de papagaio. Ainda bem que o sol tá baixando um pouquinho. Olha como tá. Parece um formigueiro, galera. A galera aí na água, na praia. Calorzão, né? Faz isso. E aqui é o ponto do coco gelado, olha. Bem geladinho. Você vem? Não só o coco, como também... Como também a cana aí, galera. Olha. É bacana. Interessante, curioso. Né? Aí, ó. Eles aqui são também um dos pioneiros. Desde a época do projeto Viva Fazendinha, do início da década de 90. Nós, aqui no Balneário da Fazendinha. Lembra? Na saída da Praça Zaguri, aqui pro Balneário da Fazendinha. No projeto Viva Fazendinha, no fim da década de 90. É, olha, mostrando para com vocês de um outro ângulo aí, né? O visual aí da nova fazendinha, do novo Balneário da Fazendinha. Bacana, interessante. Podemos dizer e voltar a dizer a cidade joia da Amazônia. Que o pessoal conserve isso. Tenha essa educação de cuidar, zelar e preservar. Mas é bom que a prefeitura coloque aqui um guarda-parque. Não só aqui, como nos principais, né? Pontos turísticos de Macapá. E tem o dia. Olha o pessoal onde não tá. Só curtindo, aproveitando aí. E aí, a tua opinião da nova fazendinha? Diz aí, meu compadre. Tá bonita. A fazendinha tá toda modificada. Tá valendo a pena. Quem viu e quem vê, hein? Quem viu, veré. E quem viu, quem vê e verá, né? E que tenhamos outros lugares tão bons quanto esse. Para Macapá e pro Estado, né? Verdade. Parabéns aí. Tá certo. Eu esqueci teu nome. Flago Gel, pô. Só tenho amigo de mim. Flago Gel. E aí, a tua opinião da nova fazendinha? Arte TV. Pois não, meu amigo. Temos aqui, sou lá de Santarém do Pará. Tô aqui. Temos desfrutando dessa maravilha aqui no Estado de Macapá. Eu e a minha esposa. Entendeu? Tô muito agradecido. Olha aqui. Mujica, camarão, cervejinha gelada. E um prazer muito grande falar com vocês. E o novo balneário da fazendinha? Maravilhoso. Não tenho nada a que reclamar. O nosso governador tá de parabéns. O prefeito tá de parabéns. Entendeu? O município tá ótimo. Principalmente o prefeito. Um abraço, prefeito. Apesar de... E a sua opinião aqui da nova fazendinha? Está ótimo. Maravilhoso. Seu nome? Nível Maiara. Seu nome? Sanches, empresário. Obrigado. Obrigado, irmão. Olha aí, valeu. Olha aí, gente. Fazendinha. Fazendola aí. Mudou, mudou. E que tenhamos mais cartão postais assim. Que tenhamos mais belezas aqui do nosso. E aí, a nova fazendinha. O que dizer? Arte TV. Tá top. Tá bonita. Parabéns ao prefeitão. Quem viu e quem vê, né? Quem viu e quem vê. Sempre frequentando aqui é a melhor fazendinha que tem. Essa parte de falar de pessoal, eu vou ter que cortar por causa da justiça eleitoral. Não vai pro ar. Justiça eleitoral manda pra mim e pra ele. E você? A sua opinião, minha querida? Maravilhosa. Não tem o que reclamar aqui. Tá maravilhosa. É verdade. Que tenhamos mais cartões postais, lugares assim dessa qualidade pra sempre, não é verdade? Não só pra Macapá, para com o Estado. Com certeza. Pra embelezar mais a capital do Estado aqui. Macapá. Macapá entrando numa nova era. Um novo tempo e pra melhor. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Muito bem, muito bem. Fazendinha. Balneário da Fazendinha. Pra esse ponto aqui ainda não tinha mudado uma volta. Não tinha. Muita gente. O que notamos que por onde passamos, em cada volo, o pessoal dos bombeiros aqui, o pessoal no Tira Gosto aqui, tudo em família, curtindo. Né? Arte TV. É sim, é verdade. Né? Ficotar. Belíssimo. Com visual. Você tá na Arte TV, diretamente do Balneário da Fazendinha. Olha só. Visual aí, realmente estonteante. Como eu disse, não demora muito para a maré encher. Em instantes vai encher. Não demora muito. E a opinião de vocês do novo Balneário da Fazendinha? Arte TV. Ótimo, ótimo, ótimo. Quem viu e quem vê. Quem viu e tem vida gostava, comentando. Muito bom. Show de bola. Prefeitão. É verdade. Olha só a pipa. Show de bola. Olha aqui. Bacana o pessoal do Boticário aqui trabalhando, a mídia. Bacana. Na Fazendinha, no Balneário da Fazendinha. Tem até desde helicóptero aí, olha. Olha. Muito bom. E o público? O público tá bem satisfatório, né? Com relação da curiosidade do Balneário da Fazendinha. Tá de cara nova. Novo visual, melhor. E o pessoal também vem, como parece, né? Esse é um dos esquisitos. Que também é importante. O pessoal vem mesmo. Né? Interessante. Tem o helicóptero aqui e tudo mais. Olha, paramos aqui num ponto aqui, olha. Água de coco, água de coco, cana. Ah, eles aqui são dos tradicionais. A galera que era ali, no outro ponto, né? O pessoal era dos bons tempos da Fazendinha, né? Agora a Fazendinha respira novos ares, melhor, né? E não só a Fazendinha, como também outros lugares de Macapá e do próprio estado do Amapá, né? Possam também ter essa mesma beleza. Que não seja só a Fazendinha, como é o Parque Meio do Mundo, o Bioparque, a Praça Jaci Barata. Muito bem. Quanto é que tá a cana gelada aí? Quanto é que tá saindo o pacotinho, minha querida? Oito reais. Vocês estão aqui todo dia? Domingo a domingo? Sim. Aí fora tem o quê? Fora a cana, tem a garapa? Tem a garapa, tem a água mineral e pacotinho de pipoca. Eu lembro daquele senhor ali também. Ele é dos antigos, né? É o seu... Só não tá na ponta da língua aí. Tem a garapa, tem a água de coco também, né? Não é verdade? Tem o pacotinho. Cadê o pacotinho da... Olha, tá aqui. Tem o pacotinho aqui. Quantos anos já tem, meu jovem? Mais de 30 anos, não é? Vocês aqui no balneário da fazendinha? 26 anos. 26 anos. 30. 36. Vai pra 40. Olha só. Nossa senhora. Maravilha. Tem da geladinha? Tem? O senhor que é o dono, né? Um dos sócios. Sócio majoritário. Ele lá no nosso também foi. Ah, tá. Mas aí o senhor prefere esse daqui porque... Pra não perder o ritmo, né? Ah, tá. Ah, tá. Tá certo. Tem um geladinho desse aqui? Desse aqui? Pode arrumar um aqui pra Arte TV? Pra degustar? Olha, gente. Eles estão aqui desde a época que fazíamos o projeto Viva Fazendinha. No início da década de 90. 91, 92. Eram eles aqui. Quando tinha o Orlando, né? Era o Orlando lá, que era o presidente da Associação dos Bares e Restaurantes, Os Tempos da Praça Zaguri, Som Imperial, Setentrionais, Banda Snake. Não é verdade? Muito bom. Eu só esqueci seu nome, desculpe. É o seu... Aldelino. Seu Aldelino. Pois é, seu Aldelino. O 경ão é um alcance velho. Seu Aldelino. A sua nação velho. Obrigado.